Vamos estar interceptando, logo após o irmão Maximiano, está com a oportunidade de falar alguma coisa. Ela é minha porta-voz. É, né? Ela se queria depois, no final. Amém? Você tem a mão na sua casa ou não? Você mora. Em nome de Jesus. Deus eterno, Deus eterno. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa manifestar a Tua glória, o Teu poder, Pai querido, em prol das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada lar que está sendo agora representado por cada pessoa, que está estendendo as mãos em direção ao mesmo. Que o Senhor possa, nesse momento, desfazer toda a hóstia, todo o mal, tudo aquilo que foi implantado no reino espiritual, ó Deus querido, sobre a vida das famílias. Que o Senhor possa estar quebrando, que o Senhor possa estar neutralizando. Abençoa nesse momento, Pai querido, esse lugar. Barra de Santana pertence a Ti. E nesse momento, o Teu povo está levantando as mãos, para que assim possa ser abençoada a Sua casa, a Sua família, a Sua parentela. Que seja repreendido o Espírito maligno, que seja repreendido o Espírito de morte. Ó Deus querido, esses Espíritos que operam, Pai querido, no mundo espiritual. Seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. O Teu nome que é sobre todo nome, Pai querido. Nós Te pedimos em prol dessas famílias, em prol dessas casas, em prol dessas vidas, as pessoas que estão nas drogas, na prostituição, nos vícios. Ó Deus querido, lança por ter esses Espíritos malignos, que influencia essas pessoas a viver assim. Ó Deus querido, quebra essas correntes, quebra essas cadeias. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor quebra o arco, corta a lança. Queima os carros no fogo e diz aquietar e sabéis que eu sou Deus. Repreende o Espírito de enfermidade, repreende esses Espíritos malignos, Pai, que operam nas famílias, que operam nos lares. Seja repreendido, seja destronado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar o Teu sangue, que o Senhor possa neutralizar as forças contrárias para a glória do Teu Santo Nome. E que aqui haja bênção, haja salvação, haja libertação, haja cura, haja milagre. E que Teu nome seja glorificado aqui em Barra de Santana. Tudo isso, Pai, eu te peço e desde já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Pode falar com o que é dois. Ela é depois. Amém. Canta aí, irmão, um hino aí. Tem um hino aí, né? Aquele lá que você cantou naquele dia que o Ramos Fausto V estava chorando. Qual é? O culpado? Parece que é.